Olha essa história. Pequenos assaltos são comuns no dia a dia do Brasiliense, a gente já sabe, né? É distribuidora de bebidas, é padaria, é mercadinho, posto de combustíveis, enfim. O pequeno comerciante sofre nas mãos dos criminosos e não tem muito como se defender. O caso agora é de um assalto à farmácia, que aconteceu no Sol Nascente, e uma câmera flagrou a ação dos criminosos. O assalto foi no condomínio Pinheiro, no Sol Nascente. O ladrão não se intimida com a câmera de segurança. Chega tranquilo, mostra a arma e espera a balconista entregar o dinheiro. Depois sai calmamente, dono da situação, como se nada tivesse acontecido. O bandido é conhecido na região. Segundo testemunhas, pela manhã, ele já tinha roubado um celular perto da mesma farmácia. A polícia ainda não identificou o assaltante. Se a gente não melhorar o nosso sistema prisional, vai ser isso aí, porque todas essas pessoas têm passagens, elas saem e voltam. E a gente fica enxugando gelo nessa história. Quem fica preso não é ressocializado de forma alguma, só sabe pior do que entrou. E a gente fica nessa história fingindo que a gente tem segurança. O repórter Leonardo Ferreira está na região que fica essa farmácia no Sol Nascente. Eu quero saber se o medo domina os moradores e comerciantes dessa região, porque o que chega de reportagem, pedido de reportagem para falar sobre a mesma coisa, né, Léo? Exatamente, Nilo, com certeza. Boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo, como a gente viu aí na reportagem. Essa farmácia fica no condomínio Pinheiro, no Sol Nascente. Eu conversei agora há pouco com alguns comerciantes de lá que disseram, olha só, várias lojas estão sendo roubadas. Dessa farmácia, o bandido levou 100 reais em espécie. E foi um tumulto muito grande, um medo gigantesco na hora, né, para quem estava lá, havia uma cliente, havia alguns funcionários. Eu conversei agora há pouco com um funcionário dessa loja. A gente vai ouvir agora o que ele disse. A gente estava atendendo, né, e aí ele chegou, abordou, né, falou que era assalto para passar o celular e aí o dinheiro. Só que a gente não falou que não tinha celular e ele levou de só o dinheiro mesmo. É um susto muito grande, né, para a gente. Segurança muito pouca e, infelizmente, a gente trabalha a mercer esses bandidos, né, e é complicado. Na hora foi um susto muito grande para quem estava aqui? Isso, muito, né. Inclusive tinha até uma cliente. Aí ela saiu muito assustada, né, e é muito complicado. Leandro, você falou na reportagem que ele já é conhecido da comunidade, então ele já foi identificado? Bom, Neila, segundo os funcionários da farmácia, ele foi identificado sim. Parece que ele é bastante conhecido ali na região, pela prática, né, de outros roubos. Testemunhas disseram que, inclusive, ele mora perto dessa farmácia que foi roubada.